Só pra... Capitinho não passa... Caralho Capitinho... Eu morro que eu queria pegar e quase não ia embora Quando eu olhei o carro já tava menino Eu já tava menino Ui, mate, foda aí É, tô lendo Mas em 3D Testando Aí, ó O celular é novo aí, né? É Já vim pro estifônio, né? Não, fiquei confuso Quem não vim? Eu vim aqui